Música Olá galerinha do YouTube Eu gosto que vocês não me viram aqui Música Bom, hoje eu vou gravar um Jana Makeover pra vocês Numa loja de coisas de casa e de reforma E de motorhome De motorhome não, né? Não, é coisa de reforma de casa, mas a gente fica fingindo que é de motorhome Só porque a gente vive no motorhome Por quê? Alguém comentou nos últimos Jana Makeover Falando Desde que a gente não perguntou se era pra gravar nas lojas ou não Ela nunca mais gravou nas lojas E agora ela não grava mais nas lojas, agora a gente ainda não mostra mais as lojas E quem gostava de ver as lojas Ficou triste comigo porque eu não tô mais mostrando as lojas Mas não foi intencional Galerinha, não fica bravo comigo A gente já tinha comprado todas as coisas que a gente precisava Pra fazer as reforminhas que a gente tava fazendo E a gente já não tava mais quase vindo nas lojas E aí o que que acontecia? Eu não mostrava mais as lojas pra vocês Quantas vezes eu já falei loja nesse vídeo Nesse minuto? 80 mil vezes Mais inclusive do que o Guitor Ledo fazendo bagunça Dentro da loja Acabei de falar loja de novo Mas eu queria falar sobre uma coisa muito importante Um assunto polêmico bombástico Um assunto mais polêmico do que mamilos O que que é? Você sabe o que que é? Que rufa meus tamores Vem que eu falo tamores aqui A gente vai refazer as cortinas do quarto Meu Deus Meu Deus O cara não tava preparado pra essa notícia Meu Deus Xuxu, você tava preparado pra essa notícia? Xuxu? Não Você tá preparado pra ouvir essa notícia agora nesse momento? Não, né? Mas é que foi bem ruim mesmo, né? As nossas cortinas do quarto não deram certo Essa é a real Não ficou bom Não ficou legal Não ficou bacaninha Não ficou show E aí a gente vai fazer de novo Porque a gente quer fazer de novo Muita gente comentou que ficou estranho Não ficou muito legal Aquelas coisas das cordinhas E a cortina ficou meio dura demais A gente não gostou E outra coisa Que ela tem um problema muito grave Ela não tem blackout E o tecido é muito claro Então Quando a gente tá lá dormindo lindinhos Tipo 7 da manhã 8 da manhã Depois de ter passado a madrugada inteira editando vídeo A gente acorda com aquela luz enorme na nossa cara Então A gente veio no Lois Comprar blackout Pra colocar na cortina dos quartos E a gente já comprou tecidos novos também A gente já foi na loja de tecido Comprar tecidos novos Pra cortina do quarto Tecido mais fininho Assim, mais levinho Pra ele ficar mais soltinho E a gente também comprou tecidos pra fazer a cortina lá do cantinho da bagunça Que tá todo mundo brigando comigo Dizendo que não aguenta mais ficar olhando pro cantinho da bagunça Mas gente Calma Uma coisa de cada vez Olha que legal gente Aqui tão os blackouts Todos eles em rolos bem grandes E eu não sei se no Brasil tem isso Pelo menos eu nunca vi Mas aqui eles tem uma máquina E cortam do tamanho que você precisa Tipo, você chega e fala Precisa de tanto O tamanho da minha janela é tal Aí eles vão lá e cortam Você já leva pra casa cortado É muito legal isso Não compra nada mais pro cortar não Eu não sei vocês mas tudo que eu vejo agora de mapa Eu fico maluca e eu quero levar Olha esse quadro que legal Isso aqui ele é muito gigantesco E chega de comprar coisas Que a gente não tem mais espaço pra colocar Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Mas ele é tão bonito Mas chega né xixão Chega Mas ele é tão bonito Mas xixão Chega né xixão Mas aquele é tão Vamos comprar outro motorhome Reformar do zero E a gente sai colocando um monte de quadro Porque a gente já tá re-reformando 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 Já na make over over Again A gente recebeu um monte Mas quando eu digo monte É tipo milhares de centenas de dezenas De inbox no Instagram Da galera falando pra gente comprar aquele mapa Que é um mapa Eu vou colocar o videozinho agora pra vocês Aí você vai raspando os lugares que você já passou E aí o mapa vai ficando coloridinho E sim vamos comprar um desse xixão por favor xixão Ele é tipo dourado E você vai raspando Igual coisinha de raspadinha assim sabe De cartão de estacionamento É muito legal E todo mundo Mas gente todo mundo mandou inbox desse negócio pra gente Foi muito engraçado E agora a gente vai cortar madeira Porque o Gui vai fazer prasteleiras Pro meu armário de roupas E aí eu vou fazer um video de tour pelo closet Saiu? Tá engraçado falar isso de tour pelo closet Do motorhome Sair pra comprar coisas com o Guilherme Na rua tipo isso Ai Deus Que isso, Guilherme? E aí E aí E aí Agora chegou a vez de escolher os pauzinhos das cortinas Que a gente vai trocar no motorhome E a gente tava num dilema aqui Pra tentar encontrar um pauzinho Que servisse Na medida certinha Entre o blackout E a cortina nova que a gente vai fazer E a gente não tava encontrando as pecinhas que precisavam E até que a gente descobriu Um formato de pauzinho De varitinha Muito interessante Que eu acho que vai salvar a nossa vida agora Nessa reforma nova das cortinas Que é este daqui Deixa eu mostrar pra vocês É um tipo De pauzinho Que ele é curvado Tá vendo? Ó Ele pega E eu gostei desse formato Porque a cortina vai fechar certinho Com esse negócio Sabe? Não vai ficar sobrando nem uma frechinha Porque Do jeito que tá lá Sobra bastante Sabe? Com esse tipo de pauzinho tradicional Aqui ó Reto Fica sobrando uns cantinhos Eu fico muito aflita Eu tenho muita impressão De que alguém vai ficar espirando A gente no motorhome Eu sei que isso é muito idiota Mas Eu fico com um pouco de aflição Eu queria fazer uma pergunta pra vocês O que vocês acham que a gente comprou outro home novo Quando a gente chegar na França? Vamos comprar isso Só pra gente reformar Fazer mais de ano me cover Vamos fazer um monte de ano me cover Até a gente não aguentar mais Entrar em lojas de reforma E hoje nós temos aqui Uma tecnologia muito avançada Para segurar o vento E não atrapalhar Ah, comi com o cabelo E não atrapalhar o áudio do vídeo Olha que interessante Que Toledo tá trazendo muitas novidades Pra esse canal Agora eu vou começar A andar atrás da Jana assim Tudo de... Eu vou começar a gravar o vídeo assim então Só pra vocês verem E a gente tá num camping Fazia muito tempo Que a gente não pegava um camping pra ficar E esse camping é muito bonitinho Que cidade que a gente tá mesmo? Deixa eu que eu esqueci A gente tá no estado do Wyoming Não, a gente tá no sul Perto do Monte Russo Não, a gente tá em North Carolina Da Cota do Sul Carolina do Norte Da Cota do Sul, Jojo Nossa, mas perdido Que cachorro E cego E tiroteio Deixa eu ver Vamos descobrir Da Cota do Sul Quer apostar? Onde estou? Você está no 24743, South Highway 79 Hermosa, South Dakota South Dakota Ah, che che Nós estamos em Hermosa South Dakota South Dakota A gente parou num camping aqui Muito, muito, muito gracinha Acho que de todos os campings Que a gente já ficou Esse é o mais bonitinho Assim, mais organizado Dentro da faixa de preço Que a gente costuma pagar Porque tem campings aqui nos Estados Unidos Que são maravilhosos Mas é tipo 100 dólares por dia Música Ó, a gente vai ter que tirar aquele negocinho ali pra colocar a roupa no cabide Porque esse armário era pra ser usado como cabideiro Eu até tentei, eu fiz um teste pra ver se ia rolar colocar as roupas ali em cima Só que ficou muito apertado Eu coloquei casaco e tal, essas coisas que a gente costuma pendurar E não ficou legal, ficou muito, muito apertado Então eu prefiro usar como prateleira mesmo E o Gui tá tirando ali agora pra gente conseguir fazer mais uma prateleira Ele já fez uma ali Falar que eu tô tirando é um exagero, né? Eu tô tentando E a gente vai fazer três, ó Aquela ali ficou mais funda e vai ter uma mais pra cima Ó, o Gui conseguiu tirar aquele negócio de cabide E o que é mais engraçado no nosso motorhome É perceber que não é só a gente que faz gambiarra O ex-dono fazia muita gambiarra Muito provavelmente foi ele que fez isso Não devia vir no motorhome Que é bem caseiro, ó O esquema que ele fez Resultado final do armário Prontinho, ó Já coloquei todas as roupas O Gui ficou até admirado Ele falou, caramba, o armário é grande Não dava nem pra perceber o quanto cabia de coisa aqui dentro Porque tava tão bagunçado, tão desorganizado Que não dava nem pra reparar o espaço E agora até sobrou, ó Tem um monte de coisa, mas sobrou muito espaço Dá pra comprar várias roupas novas e colocar aqui dentro Agora a gente vai fazer uma pausa rapidinho Pra comer uma coisinha O Gui tá preparando um jantarzinho ali pra gente na Air Fryer Olha que bonitinho Vou mostrar pra vocês Olha que delícia Vai ter franguinho, vai ter brócolis, vai ter macarrão Chegou a hora de dizer adeus para as nossas cortinas A nossa primeira tentativa de cortina Que não deu certo Vamos doar pra alguma padaria Pra eles não dolharem o pão Ai, Ju, deve ser bombado Não, mas ó Deixa eu explicar pra vocês quais foram os principais erros aqui na nossa cortina Primeiro Não era pra ter sido feito com esse tecido A gente trocou Não sei se eu cheguei a contar pra vocês O tecido que a gente tinha escolhido aqui pra essa cortina Era aquele cinza que a gente usou lá no sofazinho Por que a gente não usou aquele lá mesmo? Tamanho Tamanho É verdade A gente comprou o tamanho errado E ele era muito seco, muito duro Ele ia ficar mais duro do que essa aqui E essa aqui era pra ser o tecido do sofazinho A gente trocou Então já foi uma coisa que deu errado Não era pra ter sido dessa forma Entendeu? Então agora a gente vai fazer alguma coisa Vai fazer almofada Vai fazer alguma coisa A gente não vai jogar fora o tecido Só que outro problema que a gente teve Foi com esses pauzinhos aqui Por que? A gente teve que colocar essa fita Pro pauzinho não ficar abrindo e fechando sozinho Porque ele é móvel Ele ficava abrindo e fechando o tempo todo Era um saco Porque o pauzinho ficava caindo E essas coisinhas aqui Esses ganchinhos Eles não passam direito aqui Eles ficam engatando E isso faz com que o pauzinho entorte A gente já arrumou várias vezes Mas ele fica torto Porque ele é muito fininho Ele não é muito bom Aqui não foi muito caro A gente não perdeu muita coisa Foi 3, 4 dólares Muito baratinho Foi o mais barato que a gente comprou da loja 3 dólares Então não é uma grande perda A gente tá pensando mesmo em deixar o Thor bonitinho Porque se a gente for pra Europa com ele Como é o nosso sonho Caso isso funcione Essa ideia dê certo A gente meio que tem que deixar as coisas prontas de vez Não adianta deixar meio pronto Isso aqui é uma solução meio que temporária Porque ele tava já estragando A gente acabou de fazer Ele já tava estragando Então a gente tem que arrumar uma forma De deixar isso aqui arrumado de vez Porque se a gente for pra Europa Lá é em euro É tudo muito caro A gente não vai ficar fazendo reforma na Europa Isso aqui na pior das circunstâncias A gente podia usar pra pendurar a cortina de lá Eu que vou fazer essa cortina aqui do quarto Então eu tô treinando Tô indo aos poucos Um passinho de cada vez Pra ver se eu consigo aprender Pra fazer uma cortina bem bonitinha aqui pro quarto E no próximo vídeo eu vou fazer com vocês Vou mostrar como que vai ser Essa experiência nova aí na minha vida Não sei se vai dar certo Pode ser um desastre Pode ser que fique maravilhoso A gente só vai descobrir No próximo vídeo juntos Quando eu começar a botar a mão na massa E por hoje é isso Esse foi o vídeo Esse foi o Jana Makeover desse sábado A gente vai dormir Porque olha como é que tá a pessoa ali A situação tá complicada A má notícia Qual a má notícia, meu Deus? É que agora que a gente tem cortina de blackout A gente vai dormir até as 5 da tarde É, provavelmente Que agora não vai entrar luz nenhuma Aqui no nosso quarto Vai ficar tudo escurinho Eu acho que complicou um pouco a vida Mas tudo bem A gente vai levando E é isso aí Se você gostou desse vídeo Não esquece de deixar um joinha aqui embaixo Aqui no like Se inscreve se você ainda não for inscrito E não esquece Passa aqui no meu canal Todos os dias Nesse mês de junho Porque tá tendo vídeo Todos os dias Nesse canal Meu Deus Não dá pra acreditar Jana Todo dia aqui no YouTube No mês de junho Ativa as notificações Clica no sininho lá Pra receber todos os meus vídeos Em primeira mão Pra você ser notificado No seu celular E quando você Acessar o YouTube E é isso Um beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau xixão Tchau Que descansado Que eu tô